Olá pessoal, vamos hoje aprender essa deliciosa torta de calabresa e abobrinha? Então, para começar nós vamos fazer o recheio. Eu usei aqui a calabresa raladinha, uma abobrinha ralada também, a cebola, e vamos temperar com sal, orégano, eu usei também um pouquinho de pimenta calabresa, mas o tempero você pode usar do seu gosto. Vou misturar bem e reservar. Lembrando que a abobrinha está crua, ela não é refogada. Para a massa, nós vamos utilizar ovos, o leite, vamos usar o óleo, temperar com sal, vou bater aqui um pouquinho os líquidos, agora adicionando a farinha de trigo, voltar ao liquidificador para bater, e agora que já bati bem, vou adicionar o fermento, fermento em pó. Na assadeira, vou colocar a metade, ou um pouco mais da metade da massa, espalhar bem, por toda a assadeira, a assadeira está untada e enfarinhada, e vamos colocar todo o recheio, distribuindo bem aqui, por toda a massa. E não esqueçam, pessoal, de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo, e de compartilhar com seus amigos os nossos vídeos. Agora que já distribuí, vou colocar uma quantidade de requeijão cremoso, vou dar uma espalhada, uma leve espalhada nele, né? E agora, por cima de tudo isso, o restante da massa. Colocando aqui a massa, e agora nós espalhamos bem, por cima do recheio. E para completar, eu usei aqui um pouco de gergelim, do escuro, mas pode ser do carinho também, e orégano. Agora é só levar ao forno, deixar assar até que ela fique douradinha. E olha só como fica cremosa a nossa torta, muito boa! Uma torta fácil, prática, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!